Jardim Gilberto e Filipe da Câmara Vice-Campião Francisco Anderson, da equipe Ryan Grace Primeiro lugar, Ederson Fitches, Academia da Espíritu Por favor, compareça à mesa de pregação Bora, Lucas! Boa, moleque! Boa, moleque! Vai, Lucas! Final da Capitolião, jubileu a presidência de síndrome Filipe 8, Rodrigo Fulano, área 2 Final, jubileu a presidência de síndrome Filipe 8, Rodrigo Fulano, área 2 Boa, caralho! Boa! 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 Desculpe, falta 2! Até aqui!